Se é tudo por um triz, você prefere ter razão ou ser feliz? Há um sol suficientemente grande para todas as estrelas que aí estão E já não se faz questão Você só pode vencer assim Pobre, só pode vencer assim Pobre, só pode vencer assim Pobre, só pode vencer assim Quem andas que eu te digo se vou contigo Há um sol suficientemente grande para todas as estrelas que aí estão E já não se faz questão Você só pode vencer assim Pobre, só pode vencer assim Pobre, só pode vencer assim Amor não é em quase nenhum recanto Ai, mas sim, eu canto E erro a voz Por você, por mim, por nós Música 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 Música